Dois anos de Open Finance no Brasil. Veja os avanços desse compartilhamento de dados que já conquistou mais de 10 milhões de brasileiros, agora no Cashless. Dois anos, Bruna. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar o pessoal que está assistindo a gente o que é Open Finance, a ideia do sistema financeiro aberto, possibilidade dos clientes de produtos e serviços financeiros compartilharem seus dados, autorizarem o compartilhamento dos seus dados entre diferentes instituições financeiras. Muita coisa a gente já produziu aqui no canal, o nosso editor vai pipocar isso na sua tela para você ver que opções a gente já produziu sobre Open Finance, sobre Open Banking dentro aqui do nosso canal e do nosso Cashless. Mas já aproveitando que você veio até aqui, vamos tentar dar uma volta aqui um pouquinho e tentar explicar um pouquinho qual é o tipo de problema que ele está querendo resolver. Normalmente, as instituições não enxergam o relacionamento que os clientes têm com a sua instituição domicílio, com o banco onde as pessoas movimentam todas as suas operações, as suas operações de depósito, de crédito, pagamentos. Então, fica difícil dela te oferecer novos produtos, tipos diferentes, personalizados de serviços e produtos financeiros. O Open Banking faz com que isso mude, que essas outras instituições tenham acesso a esses dados, a essas informações e eles possam, sim, personalizar, te ofertar novos produtos, ofertar coisas que são mais personalizadas, são mais direcionadas para o teu tipo de demanda. Obviamente, isso a gente já falou uma vez com o consentimento do correntista, com o consentimento do usuário. E por que eu falo maior Open Banking, eu falo maior Open Finance? Primeiro que o Open Finance é a ampliação do Open Banking. A ideia, inclusive, de você mudar o nome é mostrar que ele tem mais abrangência, que ele não inclui só informações sobre produtos e serviços financeiros que são mais tradicionais, a gente está falando aqui dos depósitos, está falando dos pagamentos, as operações de crédito, mas você ir também para outros tipos de operações financeiras, e não financeiras, mas próximos delas, como, por exemplo, seguros, previdência, investimentos e por aí vai. Então, a ideia do Open Finance é ir para um caminho bem mais amplo, onde você pode trocar informações, compartilhar informações para diversas instituições financeiras sobre todas as suas movimentações e serviços financeiros e próximos de financeiros. Já temos algumas etapas, o Open Finance, na verdade, começou com várias instituições que são participantes, que disponibilizaram informações padronizadas sobre os canais de atendimento e os produtos e serviços bancários que eles oferecem. Então, nesse primeiro momento, era uma parte mais tradicional, como eu falei, e mais tarde, outros tipos de informações sobre esses dados, informações sobre as características dos produtos, se diversificaram. Então, você foi para câmbio, seguros, previdência, como eu falei. Agora, você já pode, as pessoas e empresas já conseguem compartilhar os dados cadastrais, todas as informações sobre transações que foram feitas para que essa outra instituição tenha um pouco o seu histórico, o histórico do usuário. Você já consegue fazer pagamentos dentro do ambiente de Open Finance e aí o PIX foi a primeira modalidade, que foi o que está, na verdade, trazendo algum tipo de maior concretude dos benefícios do Open Banking. A gente viu também, começando a iniciação de pagamentos dentro do ambiente de Open Finance, que é uma ideia de você possibilitar pagamentos em canais que são mais convenientes para o cliente e aí, óbvio, tem uma ideia de você preservar um pouco a segurança de todo o processo. Então, isso acontece muito com o que a gente está vendo, por exemplo, em lojas virtuais. E você viu também o último pedaço de interoperabilidade com Open Insurance, o sistema de seguros aberto. Então, tudo o que acontece com o Open Finance do Banco Central pode entrar em contato também com o Open Insurance. É uma ideia de que esses dois ecossistemas, Open Finance e Open Insurance, consigam interoperar e, a partir daí, esses sistemas conseguem, esses ambientes conseguem conversar entre si. Muita coisa já aconteceu, mas acho que o cenário ainda está em evolução. A gente vai ver mais coisa ainda para o futuro. É, e assim, esse projeto, né, só pelo que você explicou, já dá para ver o tamanho dele, que ele é enorme, ele é um gigante. Então, ele tem, né, já era esperado que ele demorasse um pouquinho, assim, para engrenar, mas nesses dois anos a gente já tem alguns resultados do que já foi feito, né, de quantos clientes, e aí já dá para ter uma dimensão do quanto avançou nesses dois anos. Então, os dados do Banco Central apontam mais de 15 milhões de clientes dentro do ecossistema do Open Finance. Isso é aproximadamente 8%, né, do total de brasileiros que tem conta bancária e cerca de 800 instituições participantes, assim. Isso inclui bancos, cooperativa de crédito, fintech. Então, já tem ali, ah, parece pouco, já eu vi algumas notícias falando que era tímido, mas a verdade é que para um projeto dessa proporção com as dificuldades que ele traz é um resultado até bem positivo. Então, já foram mais de 20 milhões de consentimentos ativos e aí o número de consentimentos é maior que o número de clientes porque como você tem que dar o consentimento para cada dado, você pode ter o mesmo cliente com mais de um consentimento e depois você pode revogar ele a qualquer momento. Então, são 15 milhões de clientes, mais de 20 milhões de consentimentos, cerca de 800 instituições. Os números até, assim, se você olhar os levantamentos da FEBRABAN tem até uma pequena diferença, mas acho que tem a ver mais com a data que foi coletado os dados. Fica aí em torno disso que eu falei. Mais de 45 produtos ofertados aos clientes, então, teve um mapeamento, né, de novos produtos que foram ofertados por causa do Open Finance. Então, foram identificados pelo menos 45 no levantamento da FEBRABAN que envolvem agregadores financeiros, iniciação de pagamentos, que nem você falou, Ragazo, produtos relacionados à oferta de propostas de crédito, serviços voltados para cashback. Então, assim, eu lembro que em 2021 falava-se muito das expectativas. Em 2022, quando a gente fez o programa, e aí pode aparecer aqui, sobre um ano do Open Banking, era muito aquilo, ah, as fases estão avançando, mas a gente ainda não está vendo os produtos. Agora, começando com dois anos, assim, começaram a aparecer os produtos. Óbvio que não é na velocidade, a gente falou muito isso que não seria na velocidade do Pix, mas está começando a aparecer. E eu acho que quando aparece essa dúvida de, ah, é tímido, não é? Está indo na velocidade boa ou não? Eu acho que um bom parâmetro é um relatório que saiu, um relatório britânico feito ali na Universidade de Oxford. Até vou pedir para o pessoal da edição colocar o nome certinho aqui, porque eu não sei de cabeça. Mas foi um relatório feito na Inglaterra, que é o país, né, Reino Unido. É a referência de Open Banking, é o pioneiro. Eles mapearam 23 países que têm Open Finance para poder ver como que está avançando, quais são os pontos positivos de cada um. E, na verdade, o Brasil foi destacado com pontos positivos. O principal ponto positivo que eles colocaram foi a atuação do Banco Central, que tem sido mediador, tem facilitado o diálogo entre todas as instituições. E o fato disso ter facilitado a participação do mercado, ter recebido o input do mercado. E acabou que eles falaram que os números do Open Banking do Brasil, do Open Finance. Como o Reino Unido deu uma estagnada, o Brasil está numa posição de se tornar o líder mundial em Open Finance, em escala. Então, assim, por mais que às vezes pareça tímido e tenha barreiras e tenha dificuldades, esses números, esses 15 milhões de clientes, esses 20 milhões de consentimentos, eles já se mostram que o Brasil está numa posição interessante em comparação ao pioneiro, né? Então, acho que isso mostra o potencial que o ecossistema tem, ainda que tenha ali coisas ainda para acontecer, fases novas, produtos, enfim, muita coisa, muita água para passar embaixo dessa ponte. Mas esses primeiros resultados, apesar de parecerem tímidos a uma primeira vista, quando você coloca no contexto internacional, parece que o nosso Open Finance está engrenando, está entrando ali na linha. É, e agora acho que o ponto é ver como é que você consegue superar essas dificuldades para que o projeto comece a andar um pouco mais rápido, né? Então, acho que o primeiro que a gente pode falar e que a gente pode transmitir para todo mundo que está assistindo a gente é essa ideia de que as pessoas têm medo de compartilhar informações. Esse talvez seja um dos pontos que estão impedindo um pouquinho o crescimento do Open Finance, mas pelo que eu tenho visto até nos relatórios das gestões financeiras, todo mundo acredita que esse obstáculo vai ser superado uma vez que as pessoas comecem a entender um pouco mais quais são os benefícios. Você falou aí dos 45 produtos e serviços, né? E por enquanto, acho que está uma certa concentração você vê os agregadores financeiros, soluções por melhores condições de crédito, mas as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender quais são esses benefícios e se adaptar com essa lógica de você compartilhar informações e receber algo em troca que é melhor para você, não necessariamente imediatamente, mas no médio prazo. A iniciação de pagamento está servindo um pouco para fazer esse papel, dado que ele permite que o cliente movimente sua conta em diferentes plataformas, então ele é uma forma, ele é um chamariz para você poder entender um pouco os benefícios do Open Finance, mas o fato é que eu vi isso em pesquisa recente, uma fintech de meios de pagamento de crédito pessoal aprovo, lançou uma pesquisa e os entrevistados 60% ou mais afirmou que não sabe ou nunca ter ouvido e mesmo falar do Open Finance. Então tem um espaço aí muito grande, a gente não está falando só de medo de compartilhar informações, a gente está falando de um cenário onde as pessoas não entendem ainda direito ou não ouviram falar do próprio instrumento regulatório do que que ele serve. Naturalmente, isso vai depender de quando o mercado vai ofertar mais produtos e ele vai começar a utilizar esses benefícios do Open Finance de uma maneira mais óbvia para o cliente e para o usuário final. Quando ele começar a entender essa oferta de produtos mais adequados, é natural que o Open Finance decole em uma velocidade mais rápida. Mas é óbvio, o ecossistema ainda é novo, naturalmente os produtos também são novos, ainda não é muito claro como as pessoas estão fazendo, estão monetizando esses produtos novos e mensurando a eficácia desses produtos, tanto em termos de satisfação do cliente como também em rentabilidade para as instituições financeiras. E ao redor disso tudo, é óbvio, acho que todo mundo tem falado isso, é muito importante você garantir proteção de dados. Então todas as empresas que trabalham com o Open Finance e as instituições financeiras têm uma preocupação específica de que esses dados que são sensíveis permaneçam protegidos, permaneçam sendo utilizados apenas para os fins autorizados. Todo mundo está começando a ter uma sensibilidade maior em relação à proteção de dados, isso é um pouco reflexo da legislação que entrou em vigor, mas também na quantidade de fraudes e de problemas que a gente tem verificado nos últimos tempos envolvendo o ambiente digital. Então as pessoas têm muito isso na cabeça e você precisa ver. E por fim, você precisa também trazer mais clareza para as camadas sociais de mais baixa renda. Essa ideia de ampliação do Open Finance para pegar essas camadas de baixa renda é muito importante para você conseguir popularizar. Não só por conta do papel social de você aumentar a inclusão bancária, aumentar a inclusão financeira, mas também para fazer com que o próprio instrumento regulatório do Open Finance ganhe mais escala. A gente precisa disso para que a gente consiga trazer esse conhecimento. Eu acho que até são movimentos que vão se retroalimentar. À medida que vai chegando em um grupo maior de pessoas, as pessoas vão tendo mais consciência sobre os benefícios do Open Finance e mais benefícios vão ser gerados a partir disso. É um processo, mas as dificuldades estão aí na cara. As pessoas pelo menos identificam bem quais são os passos a serem dados para você tentar superar. E aí falando em passos para tentar superar, acho que vale... A gente falou um pouco do que a gente já fez até agora. Então o que é esperado para frente agora que atingiu, chegou a dois anos, começou a ter os primeiros resultados, ver o que vai ter para frente. E aí, assim, tudo indica que 2023 vai ser um ano focado nessa expansão para seguro, para investimento, porque apesar de no final de 2021 já terem anunciado a expansão para Open Finance, ao longo de 2022 ter tido avanços do ponto de vista da discussão regulatória sobre o assunto, a verdade é que o calendário do Open Finance sempre foi motivo de debate, sempre foi motivo de questionamento. Várias fases atrasaram, ainda tem fases atrasadas e sempre foi deixado muito claro que na verdade isso não... Isso continuaria acontecendo se fosse necessário para garantir que o ecossistema ia ser desenvolvido com qualidade, com segurança, justamente porque envolve dados. Então, como já era para ter avançado um pouco mais essa parte de seguro e investimento ano passado, a expectativa é que agora no primeiro trimestre de 2023 já avance um pouco e que ao longo do ano essas duas frentes de seguro e investimento tenham um desenvolvimento prático um pouco maior. Então, você vê não só a BFintech, Febraban, representantes de empresas, todas bem até com comunicações parecidas de que, ah não, o calendário é uma questão, ele foi apertado, mas no início de 2023, primeiro semestre, a gente já deve ter algum avanço. A gente vai ver aquela etapa que a gente teve de tentar entender o que ia acontecer na prática com os produtos mais associados a bancária, pagamento, a partir do Open Banking. Agora, 2023, provavelmente a gente vai passar por uma fase de ver esse movimento para a parte de investimento de seguro. Ainda assim, teve um estudo feito especificamente para empresas de seguro pela consultoria Capgemini, que identificou que os executivos do mercado de seguros, eles na verdade só esperam ter algum resultado prático, sentir algum impacto prático do Open Insurance em 2025. E na verdade, isso é muito explicado justamente porque como o calendário era para ter acontecido mais no ano passado, várias coisas deslocaram um ano, então eles deslocaram um ano da expectativa deles de sentir já os primeiros frutos da mudança, da abertura do mercado, mas apesar dessa dificuldade de entender quando as coisas vão acontecer, o mesmo estudo identificou que as expectativas são muito positivas, então eles esperam maior entrada de concorrente no mercado, eles esperam inovação em produto, então não é como se o estudo tivesse identificado um pessimismo com a medida, só que como atrasou algumas coisas, eles esperam ver os resultados um pouco mais para frente, então acho que assim, para 2023 muito provavelmente a gente vai falar mais de Open Insurance e de Open Investments do que do que já aconteceu de Open Banking, mas falaremos dos três de qualquer forma, do Open Finance como um todo e para ficar atualizado vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí gente, tchau tchau.